Olá você, ligado aqui na Consoles Jogos Brasil, meu vídeo comentado de hoje é sobre Mario Party 9, vou apertar aqui o A e o B E quem está acostumado com Mario Party, já tivemos outras 8 edições, você já está acostumado aqui com os minigames, com o Party, com a festa em si Eu tenho aqui um museu onde eu posso gastar os pontos que eu ganho durante a minha festa, tenho extras e tenho a campanha solo, algo que está bem interessante aqui para quem joga sozinho Eu vou entrar primeiro nos minigames para mostrar para vocês, vou entrar aqui no Free Play, eu posso escolher o minigame que eu quiser Jogar sozinho, eu estou sozinho, eu contra 3 personagens controlados pela máquina, eu vou escolher quem? Vamos escolher o Mario, vamos escolher a Daisy, vamos escolher o Wario e vamos escolher a Boqueteira Brincadeira viu gente, porque daqui a pouco aparecem os fãs aí, os nintendistas fervorosos É brincadeira gente, eu inclusive sou um dos poucos youtubers aí, dos grandes youtubers que trazem vídeos de Wii Porque eu gosto da Nintendo, sempre que sai algo interessante da Nintendo, eu procuro trazer vídeo Então aqui estão os minigames, tem aqui o Free For All, que eu tenho bastante, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, só nessa tela aqui tem 15 Mais para o lado aqui, mais 15, então são 30, mais 14, então são 44 no total só do Free For All Bastante né, vários minigames, tem os minigames aqui do Bowser Jr. que tem mais 10 Tem 1 versus os rivais, que é 1 contra todos, tem o mais 10 aqui E tem o Boss Battle também, que eu abri um só do Boss Battle, mas tem diversos aqui, Boss Battle Eu vou entrar em um aqui para mostrar para vocês, vamos ver um que eu já joguei para não fazer muito feio Vamos no Pizza Memorio, aqui tem as regras, né, e vai explicar certinho, tem os controles Então como você joga, então esse aqui eu jogo segurando o Wii Remote na posição comum dele Alguns jogos eu tenho que virar ali de lado, então vamos começar esse aqui para mostrar para vocês A pizza, italiano tem que ter pizza? Pizza Memorio E cada um aqui tem um ingrediente na mão, vocês estão vendo né, e eu tenho que jogar o ingrediente na pizza Só que eu tenho que jogar uma vez em cada parte, não posso jogar duas... Eita, ah não, achei que tinha errado, não errei Não posso jogar duas vezes em uma parte só, que foi o que eu fiz ali Joguei duas vezes em uma parte só, aí estou quase, falta acho que mais um para mim Errei, vamos lá, eu estou com salã, não, o que é aquilo ali, é um peperoni, né Aê, consegui, então a ideia aqui desse minigame é o que? Jogar cada um em sua parte, quem completar ali primeiro a sua parte em todos os oito pedaços da pizza Vence, então foi o primeiro, teve ali o segundo, o terceiro, o quarto Vamos para outro jogo, você pode olhar assim, pode parecer, ah que negócio bobinho Só coisinha bobinha de minigame Bom, a graça desse jogo é você jogar com uma galera Essa é a graça, você juntar um pessoal e jogar Para isso é bem legal, eu acho divertido esse jogo O objetivo aqui é eu ver onde tem mais dos cogumelos E pular e pegar o maior número de cogumelos possíveis Ai droga, o Aryo pulou em cima de mim Aqui só tinha um Aê, consegui oito, venci de novo Ah, venci essa primeira etapa, tem mais uma Então tenta decorar já Isso Desi, pula comigo mesmo desgraçada Vamos lá para o canto Quando sobra um fica complicado Porque todo mundo começa a pular e uns atrapalham os outros Até foi fácil aqui Tem hora que fica meia hora todo mundo pulando na mesa Esse aqui só tinha dois, esse tem três Esse aqui o Aryo veio comigo e só tinha um Peguei, pô, vinte e quatro? Mas que número para se pegar? Não podia ser vinte e três ou vinte e cinco não? Aê, mais um que eu venci Tô indo bem Claro, tem os minigames para você jogar Quem gosta dos minigames, é bacana São bacanas os minigames? São Mas a ideia do jogo não é essa Eu tô só mostrando alguns minigames para quem já conhece Vamos para mais um aqui Depois eu mostro o jogo em si para vocês Vamos tentar esse boliche aqui Esse boliche aqui não é simplesinho não Eu gostei desse Mario Party pela quantidade Pelo menos por enquanto, ainda não joguei muito Parece que tem um número legal de minigames Conforme você vai jogando Você vai passando os tabuleiros, passando as fases E vai fazendo vários minigames Começa a ficar enjoativo Se tiver poucos minigames Por enquanto parece que tem um número bom Conforme eu vou jogando Aí eu falo para vocês depois Se eu enjoei ou se eu não enjoei Falo com vocês por onde? Pelo Twitter Já aproveita aí Vou deixar meu Twitter na tela Arroba CJ Brasil Tô sempre postando notícias, informações E conversando com a galera Só entrar lá e me seguir no Twitter Vamos ver se chega a minha vez Não chega a minha vez? Nunca Aparecem os comandos ali na tela Então ponho para a direita e para a esquerda Para me posicionar E aperto o A E ponho para a direita e para a esquerda Se eu quiser mudar o ângulo Que eu jogo o casco Dessa vez Eles estão vindo todos retinhos Tem hora que eles vêm em ângulo E aí você tem que jogar em ângulo Agora eles estão retinhos Vamos ver Hum Não era o que eu queria fazer Mas não foi tão mal assim não Era para eu ter jogado um pouco antes Eu me apressei Empatei Vamos ver o que acontece É o empate O primeiro empate que eu vejo aqui Nesse Mario Part 9 Ah, ficamos nós dois em primeiro E os outros dois em terceiro Legal Vamos sair daqui Vamos para mais alguns, né? Antes de eu mostrar o jogo em si para vocês Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante Antes de eu mudar de categoria Vamos para essa aqui também Que eu já fui Vamos lá Esse é bem simplesinho É só você pegar Esses pontos Que estão aí no ar Os pontos que estão mais altos Obviamente valem mais E os pontos ali que valem 10 Você não consegue alcançar diretamente Você tem que pular em cima de alguém Para conseguir alcançar Essa aí é a graça Quando você joga com os seus amigos Então esse jogo é um jogo bacana Para você jogar com os seus amigos Para você jogar sozinho Eu já não vejo tanta graça Principalmente nesses minigames O modo solo Eu joguei um pouquinho Cinco minutos E achei bacana de jogar sozinho Achei que melhoraram Em relação ao Mario Party 8 Vou mostrar para vocês já já Porque Chega desses minigames Dessa categoria Pelo menos Vamos para outra categoria Fiquei em primeiro de novo Estou bem Estou bem no Mario Party Está vendo? Às vezes eu jogo Call of Duty Eu jogo Mortal Kombat Vocês falam que eu estou mal Mas eu sou especialista em Wii Olha só Estou sempre em primeiro aqui Ah, esse aqui eu já seguro o controle Aqui na posição horizontal Então tem as regras E tem os controles aqui Como esse eu já joguei Eu já sei Não vou ficar lendo Aqui eu preciso sincronizar A linha e coluna ali Com a Daisy Para a gente aprisionar O filho do Copa Quando você joga com alguém É mais interessante Você fazer essa sincronia Olha que burrice que eu fiz Pula, Daisy Vai Tem que ser na hora certa Aí Fizemos subir ali Sumir ali Uma partinha E a ideia É aprisionar ele Aí Ela não pula na hora certa Aí Agora sim Estamos quase aprisionando Eu pulei errado Só porque eu estava xingando ela Vamos lá Estamos quase aprisionando Vai, Daisy Pula aí Vamos pegar ele Aê Tauta um Aê Conseguimos Então a gente marca ali Linha e coluna Vai sumindo os blocos E a ideia é aprisionar O filho do Copa E derrubar ele Foi o que nós fizemos Então aqui é outra categoria Desses minigames Vamos passar para mais uma Vamos para Vamos já no Free For All Bowser Jr. Vamos para um Versus os rivais Ok Vamos 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 esse aqui Esse aqui é bacana Esse aqui é um contra todos É legal quando você está jogando com uma galera Que vai ser escolhido alguém Aleatoriamente Para ir contra todo mundo Essa pessoa que fica sozinha Ela pode levar muita vantagem Ou muita desvantagem Depende do jogo Aqui eu tenho que pegar a bola Eu preciso passar todo mundo Sem eles me agarrarem Ah Não deu certo Não é tão difícil Eu que vacilei Perdi Ganhou lá a equipe O Mario Dei Eita Vamos de novo Não Agora eu quero ir de novo Como assim me derrotou tão fácil Vamos de novo Ok Vamos lá Corre Mario Corre Mario Ai meu Deus Já driblei um E driblei outro E vamos lá E é gol Finish Não Não podia perder assim Legal Ganhei E fala de novo Você que está assistindo isso Fala Ai que coisa bobinha E tal Não sei o que A ideia do jogo Não é o jogo aqui Em si A ideia Vou entrar aqui no Boss Battle No único que eu abri A ideia é a diversão Com os seus amigos Você está com uma galera Na sua sala Quatro jogando Mais uma galera assistindo E a diversão A bagunça que você faz A diversão está um pouquinho Mais fora do videogame Até do que No videogame Aqui vão aparecer Uns bloquinhos Para eu acertar os canhões A ideia é eu acertar o canhão Quando aparecem Três mísseis Vai aparecer Esses bichinhos Aparecem um míssel Dois mísseis E três mísseis Eu tenho que apertar Na hora que aparecer Três Para destruir ali O meu inimigo Se eu apertar Na hora que aparece O bichinho Eu me estrepo Aparece mais um bichinho Para me atrapalhar Por enquanto Estamos indo Isso idiota Você Apertou na hora errada E eu Ai que burro Eu apertei na hora errada Ficou bravo Tem uma cara de nerd Esse bichinho Só eu que acho Que ele tem uma cara de nerd Aê Aê Três e três Quem vai jogando mais bombas Acertando os Mas que idiota Ele apertou um de novo Vai ganhando mais pontos Derrotamos? Derrotamos Quem deu o último ataque Ganha três pontos de bônus E aí a somatória dos pontos Ganhei de novo Primeiro lugar Bom agora sim Chega de minigames Vocês já viram aí Os minigames Tem bastante Tem muitos minigames Eu não consegui ver todos Vou demorar para ver todos E para abrir todos Ok Uma coisa que eu não mostrei para vocês Aqui No um contra os rivais Estou eu contra todos Mas eu posso trocar isso Eu posso colocar aqui Eu O computador No caso a Deys Ou o Ario Ou Esse bichinho rosa Que eu sempre esqueço o nome dele Ok Contra os computadores E eu aqui junto Eu posso mudar Essa configuração Bom vamos voltar aqui Volta 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 de novo E volta de novo E volta mais uma vez E vamos mostrar para vocês agora O single player Do Mario Party Que ficou bacana Eu gostei de jogar sozinho Esse single player Quem eu vou escolher No single player O I O Luigi Vai O Luigi Coitado O Luigi é sempre deixado de lado Vamos escolher o Luigi Vamos escolher o Luigi 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 Mario tem um negócio com estrela, né? Tudo é estrela, então estávamos todos ali olhando as estrelas E o Bowser começou a roubar as estrelas Agora vamos lá atrás dessas estrelas Então vou com o Luigi e mais o meu time Vamos aqui pelo tabuleiro, como eu disse Mario Party é um grande jogo de tabuleiro Mario Party é um grande jogo de tabuleiro E aí está a historinha de pano de fundo Só para não dizer que tem história Vamos começar o jogo Você quer aprender sobre esse estágio? Não, não quero aprender nada Vamos direto para o jogo Vamos ver aqui a ordem Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro Eu vou ser o último, tirei um Já comecei com sorte, né? Luigi é o terceiro Vamos ver quem vai coletar mais Eu não cheguei ainda no final do tabuleiro Mas você sempre fica correndo atrás das coisas Correndo atrás de estrela, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo E no Mario Party 8, pelo menos O legal é que no final, depois de você fazer tudo No final, qualquer um podia ganhar E pode parecer algo besta Mas isso era muito divertido No jogo, tá? Essa imprecisão que você tinha De seu jogo ser bem inesperado mesmo Já estão vendo uma mudança Em relação ao outro Mario Party Agora nós andamos todos juntos aqui Agora a minha vez Deixa eu lançar ali o meu dado Vamos ver se eu tiro outro um Não, cinco Fui melhorzinho agora Então agora todos vão juntos Antes não, era como um tabuleiro normal que jogava Eu ia para casa seis, tiravam seis O outro tirava um, ia para casa um O outro tirava três, ia para casa três E ficava todo mundo separado Aqui não Aqui todo mundo vai junto No caso aqui num carro Mas pode ser num barco Entre outras coisas Só que quem está pilotando É que vai sofrer as consequências Da casa onde ele parou Então mudou Isso é diferente Agora também é possível escolher O minigame Quando você cai numa fase Você cai ali Em uma parada Onde tem minigame Vamos ver quais são as regras Isso aqui eu nunca joguei Ah, você tem que ficar aqui Nessa balsa o máximo que você puder E vai cair bomba de tudo quanto é lado Então agora sempre aparece três minigames Você pode escolher o que você quiser Alguém vai poder escolher No caso quem estiver dirigindo o carro E aqui é bem facinho Aqui a gente só tem que Ficar desviando das bombas E eu acredito que você pode pular Em cima dos seus Parceiros Para atrapalhar eles também Eu vou tentar pular ali Só para mostrar para vocês Tentar fazer essa maldade Ai meu Deus Eu acho que não é possível É, é possível Pulei mas também Não deixei ele mais lento No Mario Part 8 Depende da fase Depende do minigame Você pulava e deixava Seu parceiro mais lento Nossa, bomba para todo lado E aí, ganhei de novo Estou muito bom Nesses minigames Em primeiro lugar Estou me surpreendendo Comigo mesmo Continuando aí No tabuleiro Para quem tem o I Está meio sem opção Um jogo bacana Como eu disse Principalmente Para quem Tem muita gente para jogar Aqui ele está explicando Sobre a mini Z-Star Tem a Stars com S Então seria Stars com Z Z-Tars Seria uma anti-estrela Do jeito que tem a anti-matéria Que desaparece com a matéria Seria uma anti-estrela Que desaparece com as suas estrelas Quem passa por lá Perde estrelas No caso aí Perdeu três estrelas Você tem alguns blocos Diferentes Você pode fazer algumas escolhas Para tentar evitar Que você passe Por algum lugar Que você não queira Ou para tentar aumentar A chance De você passar Por um lugar Que você queira Olha lá Eu que joguei o dado Agora tirei dois Agora vai ter ali Uma encruzilhada Então quem for escolher Vamos lá Se ele tira um seis Por exemplo Tirou um Então tanto faz Se ele for para a direita Ou para a esquerda Tanto faz Se ele tirasse seis E ele fosse pela esquerda Ele ia passar por cima Da Z-Tar Ele ia perder a estrela Se ele tirasse um dois Por exemplo Ele ia ficar próximo Ele poderia ir para a esquerda Porque ele ia ficar próximo Daquelas estrelas E o próximo Que fosse jogar Que iria pegar E perder essas estrelas Então você tem que jogar Um pouquinho Com essas estratégias Básicas Bem básicas Mas você tem que jogar Com essas estratégias Também Nessa fase Eu estou no solo Olha lá Eu que jogo de novo O dado Vamos ver Cinco Agora eu vou poder escolher De novo para onde eu vou Não Ganhei estrelas Mas tem fase no mar Também A fase do mar Traz outras opções Na fase do mar Você tem por exemplo O golfinho Que te traz estrelas E tem tubarões Que te roubam estrelas Que eles vão te perseguindo E você tem que fazer Estratégia com o seu dado Vamos jogar o meu dice Aqui Eu vou ter a oportunidade De ganhar mais estrelas Por causa do lugar Aqui onde eu parei Vou andar três Então ganhei duas estrelas Tá bom né Já é alguma coisa Então para quem tem Um Nintendo Wii E tem uma galera Para jogar Não quem joga Sempre sozinho Mas para quem tem Uma galera Para quem gosta de festa É bacana É divertido Para a hora que você está Sem fazer nada Para um domingo de chuva É um jogo bacana Eu gosto de jogar Esse jogo aqui Com um pessoal Eu falo algumas coisas Que eu não gosto Da Nintendo E falo por que Falo que eu não estou gostando Do que a Nintendo Está fazendo Porque eu gosto da Nintendo Porque eu quero Que a Nintendo melhore Então por isso Às vezes até Eu falo alguma coisa Da Nintendo Critico a Nintendo Em alguma coisa Porque eu gosto muito Dos jogos da Nintendo Gosto muito dos personagens Da Nintendo Às vezes alguém se ofende Às vezes alguém fala Ah você não faz jogo Do Nintendo Wii Você não traz vídeos Do Nintendo Wii Só faz do Playstation 3 Só faz do Xbox Não é verdade Eu faço mais do Playstation 3 E mais do Xbox Porque sai grande lançamento Toda semana Para Xbox Ou para Playstation 3 Para o Nintendo Wii É mais difícil Mas sempre que tem Alguma coisa interessante Eu trago para o Nintendo Wii Sempre Eu depender de mim Eu não vou deixar O pessoal que gosta Da Nintendo de lado E sempre vou procurar Trazer aqui O máximo que eu puder De vídeos para vocês Vamos lá Eu tenho que escolher A carta Da mão Então quem tiver As cartas Com o maior número Vai ganhar Tá ok Vamos lá Vamos direto para o jogo Eu posso treinar também É possível ter treino Antes de você jogar Ok Olha Olha só Dei sorte Que eu peguei Uma carta pequena Então a ideia É você ir selecionando A carta E você vai olhando A dos outros Também E ver quem pega A maior Ai que burro Ah não Consegui Consegui Se você ver Que o pessoal Tá pegando cartas Pequenas Você vai para as mais Pequenas Mas que seja Uma maior Do que a deles Se você tá vendo Que eles estão Indo para as cartas Grandes Você vai Para as grandes Eu já tô em primeiro Lugar ali Deixa os dois Se matarem Esse é o jogo Mais de observação Vocês estão devagar Vocês dois Vamos lá Empatou? Empatou Bom Mas eu ganhei De novo Todo minigame Tô ganhando Tô indo muito bem Nos minigames Eu gosto muito De minigames Que dependam Menos da habilidade Apesar de eu estar Indo bem E ter habilidade Queen Remote Eu gosto de minigames Que não dependam Tanto da habilidade Depende da sorte Tem minigames Que dependem da sorte Tinha um muito bacana Deixa eu jogar o dado Aqui a minha vez Tinha um muito bacana No Mario Party 8 Que você tinha que cortar Umas cordas Era tipo pula pirata Você ficava numa catapulta Pulava Cortasse a corda Errada Você era catapultado Mas não tinha como você saber Qual era a corda Então você tinha que Cortar e rezar Só que essa tensão De você estar com seus amigos E ah Quem vai cortar A corda errada Isso é bacana Eu acho legal Tá? Acho que falta um pouco Desse tipo de minigame Acabamos aqui Aqui vou ter que selecionar Alguma coisa Vai ser na sorte Você clica E vai roubar Três mini stars De um rival Tomara que não roube de mim Claro que ele vai roubar de mim Do jeito que eu sou sortudo Roubou justamente de mim Ele usou o dado especial Esse dado só tem o número 4, 5 e 6 Então se tiver algo Uma casa ruim Que esteja a uma, duas ou três distâncias de você Você pega esse dado Pra garantir Que você não vai cair nessa casa Do mesmo jeito Tem dado especial Que só tem o número 1, 2 e 3 Se tiver uma casa mais longe de você Que você não quer cair Você usa esse dado Pra cair numa casa mais próxima Agora ele mudou ali a sequência De quem joga Eu nem vi que posição que eu fiquei Se ferrou Perdeu 5 estrelas Estou quase chegando no castelo Ah, aqui que eu abri aquele boss battle Que eu mostrei pra vocês Vamos ter que fazer de novo, né? Mas foi aqui Porque eu já tinha passado aqui Foi só até onde eu cheguei no jogo Olha, parece Street Fighter vs Versus Deck, né? Uma coisa assim Bem bacana Bom, esse aqui eu já joguei Eu já sei, né? O que eu mostrei pra vocês Vou ter que passar de novo Vamos lá Olha a cara de nerd, né? Não dá nem pra você ficar chateado Que ele tá tentando me matar Tem uma cara tão de bonzinho Start Vamos lá, de novo Aí, já joguei 3 bombas Aí, mais 3 Já tô com 6 pontos 9 pontos E claro, eu tenho que esquivar Dos bichinhos também Mais 3 12 pontos Dificilmente eu não ganho esse aqui Já foi metade da vida Ficou bravo E agora ele começa a jogar Os bichos grandes Nossa, esse é grande mesmo, hein? Mas também só eu Dou cabeçada nas caixinhas Ninguém faz nada Olha, dei o ataque final Ganhei um bônus ainda de 3 Em 31 a 0 a 2 Nossa, joguei muito essa, hein? Mas o que eu falei também, né? A diversão tá você jogar Contra outras pessoas reais Vamos ficar jogando o computador Porque o computador É muito estúpido Então não tem tanta graça Ah, por que ganho um bônus? Porque foi útil? Esse foi o prêmio de consolação? Vamos lá com o nosso carrinho Destruímos O castelo Ah, eu tenho que chegar até o final A ideia é eu chegar até o Bowser Pra ir pra o próximo mapa Next Vamos lá 5 Agora ele avança 5 casas Porém, a ponte está quebrada Tem Ministars do outro lado Da ponte E tem Zetar Na parte de baixo Se cair, então já era Bom, a gente precisa pular Precisa bater no dado E conseguir 12 pontos no dado Na somatória dos nossos 3 dados Pra ter potência suficiente Pra pular pro outro lado Será que a gente consegue? Vamos ver É, eu não colaborei muito com você não Tartaruguinho Hahaha Um também já se ferrou Só que ele pode ganhar ainda Porque ele vai usar o dado Que vai até o número 10 Olha que bacana O dado de 10 fases Quem joga... Olha que desgraçado De sortuar Não, pelo amor de Deus Vai ter sorte assim no inferno Ele tirar o 10 Se fosse eu, tirava meio Quem joga RPG Tá acostumado Não RPG videogame Mas RPG mesmo O tabuleiro Deve conhecer esses tipos de dados Eu tenho D6 D10 D20 D100 Tá acostumado com esses tipos de dados Mas bem bacana Apresentar esses dados aqui Vamos lá Minha vez de novo Pegar o meu dadinho Avançar mais um pouquinho Um de novo Tá de palhaçada comigo Luc Olha, ganhei 3 estrelinhas Muita sorte E você que curte a Nintendo Você que gosta de vídeos da Nintendo Divulga Geralmente os vídeos da Nintendo Isso que desestimula também o pessoal a fazer vídeos da Nintendo Porque os vídeos de jogos da Nintendo São os que geralmente tem menos visualizações Então se você gosta dos vídeos da Nintendo Dá joinha Favorita o vídeo Divulga no Facebook Divulga no Twitter Divulga onde você puder Pra que os nintendistas conheçam também O canal Veja os nossos vídeos Pra que estimule a gente fazer mais vídeos da Nintendo Também Já aproveita e se inscreve aí no meu canal Meu canal é o Consoles e Jogos Brasil no YouTube Já se inscreve aí Que eu tô sempre postando vídeo Ele ganhou uma caixinha ali Que tinha o dado Que era só 0 e 1 Então ou ele fica parado Ou ele anda em uma casa só É muito útil esse dado Depende de onde você estiver E na caixinha que ele achou Também tinha um minigame Vamos pra mais um minigame Pra mostrar pra vocês Esse que eu tenho que fazer Tenho que escolher no painel Ah, o primeiro é chegar lá no alto da plataforma Escolhendo os números Ok, esse também Olha que legal Tem cara daqueles show de auditório Tipo o Faustão, né? Ai, meu Deus Ele vai embaralhar tudo Eu nem prestei atenção O que que tinha o que Tá, já entendi Ah, eu tenho que clicar aqui Desculpa Já entendi Mas não entendi direito Quem vai ser o primeiro? Bem feito, né? Os cenários As montagens Dá o gráfico Lógico É gráfico de Nintendo E tá bem parecido Com o Mario Party 8 Quem já viu Já tá acostumado A trilha sonora Também não é Nada de destaque Aqui É mais um Um sonzinho De motivação Uns barulhinhos Mesmo Last mais 3 Olha Se ferrou Todo mundo Subiu 3 Minha vez agora Vamos ver se eu dou sorte Ah Rival vai mais um Quem escolher Ah, achei que eu ia escolher o rival Não Todos eles sobem mais um Bacana, né? Esses de sorte São bacanas Eu gosto pra jogar Mas como eu falei Pra jogar com a galera Jogar Sozinho Não tem muita graça Mas jogar com os amigos Esse jogo É divertido Eu acho bem divertido Olha só Tô ali empatado Em primeiro Vamos ver se eu dou sorte Uma vez na vida, né? E um Mais um Aê Eu mais um Um Fator em primeiro Depende do que o outro tirar ali Posso até já ganhar Se ele tirar um Last 3 ali Aê Ué, por que não? Era só o último Ah Ah não Perdão Last era o último O último de posição Não o último a jogar Viajei Ih, me ferrei Vou perder Olha Só tava tão animado Achando que ia ganhar Me ferrei Bom Na vida nem tudo são flores Triste, triste Muito triste Então vou continuar aqui No meu tabuleiro Com o meu carrinho Era isso aqui Que eu queria mostrar pra vocês Por enquanto Deixa eu jogar o meu dadinho Não se esqueça Se inscreve aí no meu canal Favorita Dá joinha no vídeo Divulga Facebook Twitter Você que curte Os vídeos da Nintendo Que você ajuda o nosso trabalho E incentiva a gente Trazer também Mais vídeos Ah, olha Vou ganhar um item Embaralhou tudo Eu nunca reparo Tá bom Isso aqui tá bom Ah, posso escolher mais uma No item Hum Tá bom, tá bom Ganhei o item Então é isso aí pessoal Um abraço a todos E até o próximo vídeo Comentado aqui na Consoles de Jogos Brasil No www.cjbr.com.br E aí Tchau!